Carnaval 2012 em Saquarema O Carnaval 2012 em Saquarema foi de muita alegria em todos os bairros e começou na sexta-feira com o Bloco trazendo bonecos gigantes caracterizando figuras ilustres como a prefeita Franciane, o deputado Paulo Mello e a lenda do rock Serguei O Bloco saiu de Itaúna em direção ao centro da cidade, contagiando e arrastando os foliões Alegria tomou coisa de Bacaxá, uma verdadeira multidão lançou o centro ao som de muita música e muita animação Animação aqui embaixo em geral, vamos ver o que ele está achando Uma loucura de Bacaxá e Saquarema é a terra do louvor É isso aí, Carnaval 2012 em Saquarema Em japonês, baixinhas garantiram a alegria dos foliões E aqui em Saquarema, a galera lotou a Orla da Lagoa E a banda Bracaxá garantiu a alegria dos foliões Isso aqui é maravilhoso, não tem nada igual, não tem nada igual Já tem três anos que eu passo carnaval aqui, pretendo voltar outros anos A banda Carla Monique, tenho 21 anos, vi de Niterói e estou amando o carnaval de Saquarema É muito bom! É o carnaval do mundo! Muito mais! Muito bom, muito bom! Estou achando ótimo, estou curtindo demais, está show! Há quanto tempo você passa carnaval aqui? Há dois anos, estou adorando! Maravilhoso, como todos, esse aqui está sendo o melhor ainda E você é moradora da cidade? Sou sim, sou sim, mas Saquarema é o melhor carnaval que a gente pode assistir no Brasil Carnaval 2012 em Saquarema